Aqui tem um ursão gigantesco Você reparou que ele tem um olho vermelho? Um vermelho e um normal? Será que é o que aquilo? Será que é uma câmera? Será que tem alguém espiando a gente? Não sei Vamos esconder atrás desse coco aqui Tem um coco aqui? Vamos esconder, vamos esconder Descendo aqui, né? Ih, tudo verde Tudo verde, a gente tem que, pelo visto, a gente tem que fechar aquelas coisarelas todinhas ali, ó Ih, aquele negócio que tá saindo fumaça verde Isso É, tudo verde, a fumaça verde É um vapor verde É um vapor verde, é tudo verde É o estômago verde Todo mundo tá verde Será que? Atira, atira, atira Vamos, vamos, vamos Foge dessas pernas, hein Nossa, ela é muito perigosa, é muito nervosa Ela vem balançando a cabeça Vai pra lá, você tá muito linda com esse batom vermelho Mas eu não quero você Aêêêê Aêêêêêêê E aí